7 de setembro, dia da independência do Brasil e também um dia em que o Palmeiras representou a seleção brasileira. Do massagista ao treinador, do treinador ao ponto esquerdo, o primeiro e único time a ter toda a sua comissão representando a seleção brasileira. Saiba mais dessa história aqui nesse vídeo. Hino do Palmeiras, vai, sobe o som, sobe o som, sobe o som, ó. É o hino mais bonito do Brasil, não é mesmo, pessoal? Agora eu tire o hino do Palmeiras, pedi desculpas por tirar o hino mais bonito do Brasil, né? Peço desculpas por isso, mas é pra eu continuar falando aqui, coloca o hino do Brasil, coloca o hino do Brasil, ó. É bonito também, é muito bonito, né, pessoal? Brasil e Palmeiras, uma relação muito boa com o maior campeão nacional para a maior seleção do mundo, com 5 Copas do Mundo. Mas você já sabia que o Palmeiras representou a seleção brasileira? Bom, antes de eu te contar mais sobre essa história, eu gostaria de pedir para você que é novo e ainda não é inscrito, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. O meu nome é Felipe Carvalho e aqui no Parmeira Comboção tem vídeo todos os dias. Agora indo direto ao ponto. 56 anos atrás, 7 de setembro, o dia da independência do Brasil, o Palmeiras representou a seleção brasileira na inauguração do Mineirão. Tudo começou com a CBD, que atualmente é a CBF, convidando o Palmeiras para representar a seleção brasileira. O Palmeiras foi convidado por ter uma completa seleção no seu time, chamada até de Academia de Futebol. O CT do Palmeiras se chama Academia de Futebol também. Quando se fala sobre a base do Palmeiras, que fala os crios da Academia, é por causa desse time histórico, que é considerado por muito um dos melhores times da história do futebol brasileiro, rivalizando com o Santos de Pelé. Vou repetir, com o Santos de Pelé. Convidado, o Palmeiras aceitou. E foi o primeiro time a representar a seleção brasileira. Primeiro e único, como foi o Palmeiras, do massagista até o ponto esquerda. Teve outros times que já representou a seleção brasileira, como o próprio rival do Palmeiras, o Corinthians. Porém, não foi como a sociedade esportiva Palmeiras, do massagista até a ponta esquerda. Atlético Mineiro também representou, mas não foi como o Palmeiras, do massagista até a ponta esquerda, com toda a sua delegação. O Filpo Nunes, técnico do Palmeiras na época, argentino, é o único. Argentino, argentino e Brasil, enfim. É o único técnico estrangeiro a treinar a seleção brasileira. Único. E a partida foi com muita gente no estádio, estádio lotado, completamente lotado na inauguração do Mineirão. Palmeiras e Mineirão tem história, hein, pessoal? Quem lembra aí do Dudu rebaixando o Cruzeiro? Mas, enfim, isso aí é outra história pra outro vídeo. Ah, graças a Deus. Mas, enfim, o Palmeiras voltando aí. O Palmeiras inaugurou o Mineirão, como a seleção brasileira, é claro. E esse jogo valeu o título, a taça em confidência. 1965, taça em confidência, Palmeiras contra o Uruguai no Mineirão, com o estádio completamente lotado. Inauguração do Mineirão, vale relembrar. Palmeiras foi com a escalação com esse time. Valdir de Moraes, depois entrou o Picasso. Djalma Santos e Djalma Dias. Valdemar, depois entrou o Procópio e Ferrari. Dudu, depois entrou o Zequinha. Ademida Guia, Julinho, depois entrou o Germano. Servilho, Tupãozinho, depois entrou o Ademar Pantera. Rinaldo, e depois entrou o Dário. Técnico, Filpo Nunes. E foi um 3x0, pessoal. O Palmeiras fez um 3x0 com os gols desses jogadores. Rinaldo, Tupãozinho e Germano. 3x0, baile e os jornais da época elogiavam que o Palmeiras foi como o Brasil. É isso, pessoal. O Palmeiras representando a seleção brasileira. Completamente histórico. Quando eu falo que o Palmeiras é colossal aqui, é porque é colossal. E se eu fico, aí é eu, não sei se você tem a mesma opinião. Fico feliz quando o Everton tá representando o Brasil. Quando o Gabriel Mino ganha um ouro com o Brasil. Eu que eu torço para a seleção brasileira. Imagina aí, o time todo. Time todo. E lá agora, o Abel Ferreira e os jogadores representam a seleção brasileira. É totalmente histórico. É totalmente histórico. E há 56 anos atrás, isso aconteceu. Foi o Palmeiras vencer no Uruguai por 3x0 na inauguração do Mineirão. Completamente histórico. 7 de setembro. Uma data especial para nós brasileiros, independência do Brasil. E também para nós palmeirenses. O dia em que o Palmeiras representou a seleção brasileira. Foi lá em 1965. Eu agradeço a você que assistiu esse vídeo até aqui. Mas já compartilha. Com o rival. Ou você sabia que o Palmeiras já representou a seleção. É muito grande esse time. Com o seu amigo palmeirense também. Ou naquele grupo de futebol que você está. Naquele grupo do Palmeiras que você está. Ou então no Instagram ou no Twitter também. Compartilha lá com seus seguidores. Olha o Palmeiras já representou a seleção brasileira. Se você quiser marcar lá. Ele repostar ou então retwittar. O link da página do canal está embaixo na descrição. Tanto do Twitter quanto do Instagram. Deixa seu like aí no vídeo. Comenta o que você acha disso tudo. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Até a próxima. E avante palestra. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho